Vila, uma curiosidade aqui, então o governo quando ele não vai, o ambiente econômico não está bom, tem que tirar o governo do poder, é isso? Não, não, não. Porque o Collor saiu por causa de corrupção. Não, não, é a coisa mais complicada. Eu estou te fazendo essa pergunta, porque o que parece, para o telespectador, é que a presidente Dilma já provaram que ela é corrupta e ela tem que sair do poder. Não, não é a coisa mais complicada. Não é esse o caso, né? Não, é verdade. O governo caiu mal na economia, tem que tirar do poder, é isso? Não, se fosse assim, no parlamentarismo sim, né? No parlamentarismo teria ou voto de censura, depende, os parlamentaristas funcionam de países muito diferentes. Não, a questão que se coloca não é a questão que envolve diretamente ela pessoalmente ter usufruído, é crime de responsabilidade de ação presidencial. Ela foi ministro de Minas e Energia, chefe da Casa Civil e presidente da República, quando o Petrolão, por exemplo, ocorreu. Ela foi eleita, Ricardo Pessoa, e Curitiba que vai derrubar Dilma, não pensa que é o Congresso, é a Operação Lava Jato. Ricardo Pessoa, presidente da UTC Constran, uma empreiteira, deu a Edinho Silva para a campanha em 2014, por chantagem, 10 milhões de reais e já confirmou, e já confirmou para o juiz Sérgio Moro e tal. Edinho Pessoa era chefe, era tesoureiro da campanha, ele foi promovido, é secretário da Comunicação Social, mas Ricardo Pessoa disse que Edinho é muito educado, ele é um chantageista cordial. Nós temos o homem cordial do Sérgio Buarque, está lá no Rádio do Brasil, no capítulo 5, mas o PT criou o chantageista cordial, que tem nome, Edinho Silva, segundo o Ricardo Pessoa, viu, Edinho? Não fica nervoso, não. Você tem de falar para aquele que você coagiu, que é o Ricardo Pessoa. Agora, a sua pergunta é ótima, se me permite, William, porque é o seguinte, para que você promova um processo de impeachment, é preciso, sim, avaliar, julgar e depois condenar para depois realizar o impeachment. O que está sendo colocado, muitas vezes, é uma tentativa de antecipação, é quase que o uso daquela teoria do domínio de fato. Não, porque a pessoa já estava no governo e ela foi e tal, e conduziu, chegou, foi eleita, então vamos tirá-la. Isso cria, a meu ver, um precedente perigosíssimo para a nossa democracia, nossa jovem democracia e eu acho que a gente deveria analisar isso com um pouco mais de cuidado. Há o calor, né, das interesses econômicos, políticos, etc., de vários, como já foi colocado aqui, mas eu acho que a gente devia pensar numa coisa mais de médio e longo prazo da estabilidade democrática, representar e respeitar o Estado de direito, né, representar os 54 milhões de votos que a presidente teve e respeitar o mandato dela. E lembrar, o Collor teve 35 milhões, é boa essa discussão, teve 35 milhões e saiu. Quem não respeita a democracia é quem monta o petrolão, soro bilhões roubados de você. Se você não tem segurança, não tem transportes, não tem hospital, é porque os ladrões liderados pelo chefe da quadrilha, que eu já disse várias vezes o nome dele aqui, criou esse esquema de corrupção. Então, essa é a questão central. Eu estou estudando a presidência Collor, eu conversei com todos os ministros secretários e com ele, inclusive, longamente, em maio desse ano, especificamente com ele, o relatório da CPI, que você pode ler na internet, a Câmara dos Deputados disponibiliza, leia o relatório do senador Amirlando, que era o relator, o presidente era Benito Gama, e examine lá as acusações que pesavam sobre ele. Havia uma, que ele foi inocentado no STF, por sinal, em 1994. A questão que se coloca sobre esse governo não é estritamente em relação à pessoa da senhora Dilma, mas não, eles patrocinaram um projeto criminoso, que é governo, ministérios, fundos de pensão, empresas estatais e vai descendo. Não há na história do Brasil nenhum paralelo ao roubo patrocinado pela dupla Lula e Dilma.